Turminha! Estão preparados para ouvir uma história? Vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Tre-le-le, tra-la-la, tre-le-le, tra-la-la-la. O nome da história é Chuva. Ana vê a chuva lá da janela. A chuva molha aqui e lá. Aqui a chuva molha o telhado. Molha o gato no telhado. Lá a chuva molha o mar. Aqui a chuva molha o galho. Molha o tico-tico no galho. Molha o siri molhado do mar. Molha a careca do vovô. Lá a chuva molha o navio. Aqui a chuva molha o campo e o caminho molha o boi no campo. Lá a chuva molha a gaivota. Molha o peixe que a gaivota pegou no mar. E aqui a chuva molha o guarda-chuva de Ana. E agora, minha gente, a história terminou. Uma história bem bonita. Batam palmas quem gostou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto